Música Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, você sabe, toda a semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios e você já tem acompanhado, nós estamos abordando o 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro que tem realização do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FATISP Sociedade Paulista de Direito Financeiro, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul Academia Sul-Mato Grossense de Direito Público, IRB, Instituto Rui Barbosa, Tribunal de Contas do Estado de Goiás debatendo a aplicação do direito financeiro na administração pública para contribuição do desenvolvimento do país São assuntos, por exemplo, crescimento econômico justo, equilibrado e eficiente E nós estamos recebendo do nosso programa TCM Notícias a Secretária de Economia do Estado de Goiás, Cristiana Alckmin Junqueira Schmidt, que abordou o assunto aqui neste evento do Tribunal de Contas dos Municípios e de outras entidades também, concorrência no setor bancário brasileiro Secretária, é um prazer estar recebendo a senhora no nosso programa Prazer é todo meu, muito bom dia a todos Como este assunto, de certa forma, técnico, concorrência no setor bancário brasileiro pode afetar, podemos dizer assim, a economia do cidadão? Olha, afeta e muito, né? A gente teve um histórico dentro do nosso setor bancário brasileiro de concentração econômica ao longo dos anos Então, se lá em 1997 nós tínhamos mais de 10 bancos grandes Hoje nós temos um oligopólio de 5 maiores bancos que detém aproximadamente 86% dos depósitos, dos ativos bancários E isso é muito grave, porque então a gente tem uma concentração em poucos bancos Aí a pergunta vem, né? A taxa de juros que o consumidor paga Essa concentração afeta? Ao meu ver, ela é dúbia Tem vários estudos acadêmicos que dizem que não Tem outros que dizem que sim Eu, como conselheira do Cádio Eu tenho uma opinião de que sim A concentração econômica que existe nesse setor E não é só de maneira horizontal Ou seja, que você soma a participação de um mercado dos bancos Mas o fato do banco ter uma verticalização Por exemplo, no setor de crédito Em que ele é o emissor do cartão Ele também está lá como adquirente Que é o dono da maquininha Que ele está dentro, ele está na bandeira também Então tudo isso Ele chuta e cabeceia Isso, isso Além disso O dinheiro do cidadão Porque na verdade é o dinheiro do cidadão que ele está mexendo Exatamente E além disso tem o poder conglomeral Que ele está em vários mercados ao mesmo tempo Então esse poder de mercado holístico Eu entendo que de fato afeta A taxa de juros do mercado E portanto o bolso do cidadão Como é que é uma forma da gente melhorar isso? Hoje em dia nós temos as fintechs E acho que essa vai ser a nossa grande saída Porque elas estão trazendo o que a gente está chamando de desbancarização Eles estão de fato chegando com um custo menor E estão tirando participação de mercado dos grandes bancos Tanto é verdade que quando eu fui conselheira do CAD Conselho Administrativo de Defesa Econômica Eu vetei a operação em que o Itaú estava comprando a XP Por quê? Porque a XP é uma plataforma de investimento Uma plataforma aberta de investimento Onde vários investidores como nós, eu, você Qualquer um que quisesse fazer um investimento Estivesse num banco grande Poderia usar a plataforma da XP com um custo menor Como eu estava vendo muita migração O que o Itaú fez? Comprou E o CAD deixou Então, o que eu acho Como é que eu acho que o Estado pode interferir nesse mercado Para melhorá-lo? Primeiro, não frear a desbancarização Segundo, fomentar a desbancarização São duas coisas distintas Uma coisa é não deixar que o processo vá A outra coisa é fomentar E eu estou falando que são duas coisas distintas Porque dentro da nossa esfera institucional Temos agentes diferentes Temos o CAD Que age como aquele que não deixa frear E temos o Ministério da Economia E o Banco Central Que precisam fomentar Então, o Banco Central em particular Que é o regulador de todo o sistema financeiro nacional Ele já está fazendo um trabalho muito bom Tem feito Começou a fazer já há alguns anos E tem melhorado De evitar, por exemplo Essa verticalização do setor de cartão de crédito Ele está atuando mais contundentemente O CAD também já atuou Mas também Ele também está atuando No fomento para novas fintechs Entrarem no mercado Com novas regulações Existe, secretário, um número ideal De sistema financeiro De bancos? Não Nós temos cinco Como a senhora disse Existe um número? Não, não existe Ou é a abertura por si só Que vai regular? Isso, exatamente Eu acho que o grande A gente tem assim Cada economia tem a sua idiosincrasia Então, a gente não tem esse número mágico Que é o melhor número de bancos A gente não tem A gente pode até ter cinco bancos E cinco bancos ser ótimo Mas a nossa economia em particular Ela tem várias idiosincrasias Por exemplo Vou dar uma idiosincrasia brasileira O nosso crédito total da economia Antes, lá em, sei lá 2004 Nós tínhamos duas divisões de crédito Crédito livre e crédito direcionado Crédito livre é aquele crédito Que qualquer consumidor Que vai ao banco pega Aí pega com uma taxa lá em cima Crédito direcionado É o crédito que o Banco do Brasil Direciona com uma taxa subsidiada É a taxa que o BNDES Vai emprestar com uma taxa subsidiada Então, o que aconteceu? Lá em 2004 Nós tínhamos dois terços Do crédito da economia Como crédito livre E apenas um terço Como crédito direcionado Hoje nós temos 50% Direcionado 50% livre Isso é ruim por quê? Porque se uns estão pagando pouco Outros vão pagar muito mais Então, uma das razões Que a gente tem Uma taxa de juros Muito elevada Uma das razões Dentre várias É a questão Do crédito direcionado Ser muito elevado No Brasil Então, é outra coisa Que o Banco Central Que o Ministério da Economia Que o governo De forma geral Precisa agir Então, já estão agindo Nesse governo, por exemplo O BNDES Já está diminuindo Enormemente O seu volume De crédito Principalmente Que você quer dar crédito No caso do BNDES Para empresas Em que tem aquele S final do BNDES Que é social Então, você não tem Que dar crédito Para grandes empresas Que podem captar Dinheiro No mercado financeiro Nem para a gente Que vai comprar um avião É isso Então, é isso A gente tem que dar Para o microempreendedor Para aquele que vai Para aquele que vai Estar com uma tecnologia nova Que vai ter uma externalidade Positiva na sociedade Então, você tem que fomentar Talvez outros tipos De projetos Não parar o crédito Mas que você tem que direcionar Para outros tipos de projetos E não Para como estava sendo direcionado Nos últimos anos Secretário Principalmente O crédito Ele é fundamental Ainda mais Num país como o nosso De diferenças regionais Tão gritantes Exato Com certeza Com certeza Porque no Brasil A gente tem uma Dimensão continental Então, a gente não pode comparar Sul e Sudeste São Por uma questão também Histórica Eles são Tem estados ali Que são mais Competitivos Do que os outros Então, a gente precisa Dar competitividade Aos demais estados Com essa diferenciação Também Olhando Olha Esses estados Tanto é que a Constituição De 88 Colocou ali O FCO O FNE O FNO Justamente Para falar Olha O Brasil é desigual E esses estados E esses estados aqui Precisam de um dinheiro Adicional Que o Sul e Sudeste Não precisam Para atrair investimentos Para atrair Atividade econômica Ali E esses recursos Eles precisam ser aumentados Por parte da União Nessa diferença A União Jogando Ter mais o FCO Como a senhora disse Mais recursos Para justamente Promover o desenvolvimento A senhora defende Isso Na participação maior Desses Então, aí teria que fazer Um estudo Aí você tem que chegar E fazer um estudo Para ver se o dinheiro Que foi dado até hoje Por exemplo, o FCO Que eu entendo Que o FCO Sempre foi utilizado Mas o FNE Já me disseram Que ele não é totalmente Utilizado Então, acho que tem que ter Um amplo estudo Que eu não fiz Mas deve ter O pessoal do IPEA Tem lá um grupo De desenvolvimento regional Que faz esse estudo E que tem que canalizar Os recursos Para aqueles estados Que estão utilizando mais Esse instrumento Esse empréstimo Secretária Nós estamos gravando O nosso programa TCM Notícias No dia 14 de junho Uma discussão profunda Sobre reforma da Previdência Mas nós também temos A reforma Outras reformas necessárias Reforma tributária Que também é fundamental Se a gente não tiver Equacionar Essa questão De cobrança De impostos Os investimentos De descentralização Os recursos Ficam na maior parte Na União Como a senhora Vê esse momento Que nós estamos passando No Brasil? Olha, é um momento crítico Porque se lá Nos anos 90 Nós tínhamos Uma crise monetária Muito séria E tivemos aí O plano real Para colocar ordem Um pouco na casa Do problema monetário Que vivíamos lá Em outrora Que era um problema Inflacionário gigantesco Que não deixava Ninguém pensar em nada Hoje nós temos Um problema fiscal Gigantesco Gigantesco Talvez muito maior Do que as pessoas Estejam de fato Vendo, imaginando A gente tem um problema Tão grande Não há dinheiro Não há dinheiro Para a União Não há dinheiro Para os Estados Não há dinheiro Para os Municípios E isso precisa De alguma forma Ser equacionado Não é uma A solução Não vai ser fácil Não vai ser Não é com uma reforma Apenas Não é com uma reforma É um conjunto De medidas Certamente Você tem que ter Medidas de reformas Grandes Da Previdência Tributária De outras Saneamento básico Setor elétrico Mas você tem que ter Medidas microeconômicas Também Na margem Ali Como foi por exemplo Cadastro positivo Falando um pouco De setor financeiro Para dar um exemplo O cadastro positivo É algo Que passou agora E que é muito importante Porque a experiência Do mundo É que quando você tem Um cadastro positivo Funcionando bem Você consegue O banco consegue Separar Aquele bom pagador Do mau pagador E para o bom pagador Consegue botar Dar dinheiro A uma taxa de juros Mais baixa E isso significa Que no longo prazo A taxa de juros Da economia Tende a cair Por conta Da existência Do cadastro positivo Outro Crédito consignado Que foi dado Que foi uma coisa feita Eu acho que se não me engano Lá em 2007 2008 Crédito consignado Também Porque quando você Dá garantias Para aquele cara Que está emprestando Para o emprestador Então a taxa de juros Tende a diminuir Então as reformas Microeconômicas Que eu acho Que o Ministério da Economia E o Banco Central Estão tentando promover São reformas Que visam Dar Uma reforma Estrutural Em algum tipo de mercado Para que a taxa de juros Caia de maneira Sustentável Porque não é Para uma canetada Que você diminui Taxa de juros É de uma maneira Estrutural Então por exemplo Agora a gente está passando Economicamente Para uma O nosso PIB Não está crescendo Desde 2014 A gente entrou Numa recessão Saímos dessa recessão Técnica Digamos assim Porque já voltamos A ter PIB Positivo Mas o nosso crescimento É ridículo É muito ridículo E aí quando o crescimento Da economia Ele é baixo Não adianta Isso afeta Estados, municípios E o que o Estado Como é que o Estado vive? O Estado não produz Infelizmente o Estado Não vende nada Para obter Não é que nem empresa Quem gera renda Riqueza E isso E emprego É o setor privado O setor público Cobra do senhor Um tributo Cobra do outro Um tributo Então a gente vive Do tributo Se o país está caindo Está crescendo menos Os tributos vão diminuindo O CMS está aí O ISS está aí Então com menos recursos Como é que vai bancar Essa estrutura? Então a gente tem que repensar No fundo Que Estado queremos Não é o Estado de God Mas o Estado Em si Que Estado queremos Que Brasil queremos O que a gente espera Do setor público Então isso tudo São perguntas Muito interessantes E que precisam ser Melhor debatidas Com certeza Secretária Nós estamos aqui No evento E terminando O nosso programa TCM Notícias O Tribunal de Contas Dos municípios Está parceiro Neste evento Provoendo para discutir A qualidade A gestão A eficiência Na gestão A aproximação Cada vez mais Com No caso específico Nosso Com os vereadores Os prefeitos Para que tenhamos Uma gestão De melhor qualidade Este é o caminho? Este é o caminho De diálogo Temos que dialogar Temos que conversar Com toda a sociedade A gente tem Nós somos O poder executivo Nós é que recebemos E a gente tem Os demais poderes Os empresários Os consumidores Nós temos que abrir Um amplo diálogo Entre o poder executivo Legislativo Judiciário Ministério público Defensoria pública Dentro do poder legislativo Tem lá Os tribunais de conta A assembleia A gente tem que fazer Um amplo debate Com os empresários Que a gente tem que falar Que no nosso caso Em particular Que Goiás queremos Como é que a gente pode Tentar equacionar Esse problema Que Goiás Nesse momento Que é um estado rico Goiás está lá em nono De 27 Nós somos o nono Em termos de PIB Nós somos o décimo Em termos de PIB per capita Então nós estamos Na mediana para cá Nós estamos assim Nós estamos melhores Que a média Dos países Dos estados Mas a gente está Numa crise Realmente complicada E aí vamos sair dela Só que a gente A saída dela Ela é lenta Porque a nossa estrutura De gastos Ela é muito Rígida Secretária Muito obrigado Pela participação Da senhora Aqui no nosso programa TCM Notícias Tenha toda a sorte Do mundo Para que a gente Consiga ter um estado Cada vez melhor Muito obrigado Muito, muito obrigada Pelo convite É um prazer Estar aqui com vocês Olha, e nós estamos Encerrando o nosso programa TCM Notícias E aqui estão Nossos contatos Nas nossas redes sociais Estamos aqui Para trabalhar Para você Pelo espectador Na próxima semana Nós estaremos aqui Com mais um programa TCM Notícias Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri